Hey guys, tudo bem? Bom, apareci por aqui com toalha na cabeça porque vim testar com vocês esse creme aqui da Seda que é a Force Crespos eu nunca testei, então vamos lá ver como vai ficar no meu cabelo então, vamos lá Bom, essa creme diz que hidrata e une os fios suavemente para dar mais definição dos nossos cabelos e que controla o frizz e com volume certo durante todo o dia, todos os dias e também que essa forma deixa o nosso cabelo perfumado por 72 horas, vamos lá ver Bom, essa é uma coisa que eu não gosto muito dos cremes da Seda porque são bastante os cheiros estão bastante fortes e normalmente eu acabo por enjoar dos cheiros e gente, eu deixei de usar Seda em 2017 porque os cremes que eu usava não estavam respondendo bem ao meu cabelo então parei de usar e só comecei recentemente tem muitos cremes que eu nunca testei esse aqui eu fui pesquisar é bastante velho já tem alguns anos e eu nunca testei então vamos lá ver como fica no meu cabelo cresce bora lá eu não gostei do cheiro esse é o tipo de creme que tem um cheiro bem forte aos dias atrás eu testei o creme da Seda também hidratação super olhos o cheiro era bem suave nada da mesma só que o cheiro é muito forte isso que eu não gosto muito dos cremes da Seda porque tem pessoas que gostam e é normal mas eu não gosto eu acho cheiros muito enjoativos mas eu não gosto na hora da aplicação quando eu estou aplicando eu acabo por enjoar do cheiro mas eu sei que depois o cheiro fica muito bem e é sempre bom ficar com dois dias três dias com o cabelo cheiro vamos lá ver bom, logo aplicando eu não estou achando nada de mais parece um creme normal parece que eu defini um pouquinho é, parece que eu defini por aqui vamos lá ver gente, uma dica para quem finaliza creme quem finaliza o cabelo com creme de pentear é deixar o cabelo normalmente uns 70% seco 30% úmido porque se o cabelo tiver muito úmido o cabelo vai sugar a água e vai ficar com falsa caspa porque o creme vai ficar por cima mas se o cabelo tiver bem bem úmido quer dizer não tiver tão úmido assim o cabelo suga o creme eu acho que o meu cabelo está sugando bastante bem esse creme por acaso eu estou sentindo que está sugando bem o creme gente o meu cabelo está ficando bem definido bom eu vou fazer o mesmo processo por todo o cabelo então vou acelerar aqui o cabelo o cabelo o cabelo Bom, gente, eu já apliquei em todo o cabelo. Agora eu vou fazer só uns dedos, algumas partes aqui na frente que não definem muito. Eu só vou jogar o cabelo do lado para o outro e vamos lá. Bom, agora eu vou deixar o meu cabelo secar naturalmente. Eu gosto de deixar o cabelo secar naturalmente e depois eu volto aqui e mostro a vocês o resultado. Voltei com o resultado desse cabelo. Gente, vejam esse cabelo. Está muito lindo. Vamos lá, o que eu achei do creme? Bom, eu achei que realmente dá definição e volume no cabelo, como podem ver. Não sei se vocês conseguem ver, mas o meu cabelo está definido, sim. Mas está com volume, assim como eu gosto. Então, eu gostei. Também eu falei do cheiro, que em princípio eu não gostei. Eu não gostei do cheiro quando eu estava aplicando, porque é bastante... Para mim é um cheiro enjoativo. Eu enjoo demais com cheiros. Então, eu achei o cheiro forte na hora da aplicação, mas quando o cabelo seca você nem sente o cheiro tão forte. O cheiro já fica bem em the left, então aqui está da boa. Uma coisa que eu não gostei foi que eu acho que eu senti falta de um pouquinho de óleo. O meu cabelo não está áscuro, nem nada disso. Só que eu senti que, tipo, você tem cremes que você finaliza e você já vê o brilho. Porque deixa o cabelo brilhoso por causa do óleo. Mas esse aqui não dá para ver muito por causa que não tem óleo na sua composição. Eu não vi nenhum óleo aqui na composição. Então, eu acho que eu senti falta disso um pouco. E também uma coisa. Não deixa farsa caspa. Como vocês... Não sei se vocês conseguem ver, mas não deixa farsa caspa. Só que, se você ficar só colocando a mão no cabelo, como eu estou fazendo, principalmente eu que tenho essa mania, tem pozinhos do creme. Isso eu acho um pouquinho chato. Porque se você vestir, por exemplo, uma roupa preta, vai ficar só com as... Mas os pozinhos do creme. Eu não gosto muito disso. Mas, de uma forma geral, eu gostei do creme. Eu recomendo. E é bem baratinho. Bom, eu espero que gostem. Caso gostarem desse vídeo, não se esqueçam de avaliar. Clicando em gostei. E se inscrever no canal, porque vai ter muitas dicas. E vai ter muitas dicas. Da cuidados com o nosso cabelo crespo. Enfim. Então é isso. Vemos no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho